Bom dia a todos, que bom ter vocês aqui comigo para o Santo do Dia, hoje, terça-feira, dia 27 de fevereiro. O santo que nós vamos comentar hoje é São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, também conhecido como o Santo do Sorriso. Ele nasceu no ano de 1838, foi batizado em Assis, na Itávia, a sua cidade é natal, só que ele não chamava Gabriel, seu nome de batismo foi Francisco Pocente, Francisco, o nome de batismo de São Gabriel. Com apenas 4 anos, perdeu a sua mãe, sua mãe morreu, e os seus estudos foram feitos em colégios católicos. Seu pai era um importante homem, ele era governador do estado pontifício, e por causa disso, ele mudava de cidade com frequência. Francisco se tornou um jovem brilhante, e sempre se destacou acima dos outros meninos. Era um ótimo aluno, era considerado um rapaz bonito, educado, era também um excelente baivarino, e admirado por seus colegas e amigos. Também era dedicado ao teatro e à literatura. Também, desde menino, ele sentia uma atração muito forte e uma grande admiração pela vida religiosa. Porém, ele estava dividido entre os divertimentos que gostavam tanto, ou seja, a vida social que ele gostava tanto, os romances, os bailes, as festas da aristocracia de Spoleto, e a vida de penitência, que era outra vida que ele também admirava, e a contemplação. Então, estava dividido entre esses dois tipos de vida. Obviamente, ele poderia ser um bom cristão, tanto de um jeito quanto de um outro, que um tipo de vida era pecado e o outro não. Ele poderia ter escolhido qualquer um dos dois tipos de vida e ser um bom cristão. Então, não era uma divisão entre o certo ou o errado, mas entre a vida, podemos dizer, de pagão, e a vida consagrada de religioso. Ainda, durante a adolescência, a sua irmã morreu de cobra, e Francisco foi muito provado por essa perda. Ele refletiu sobre a inconsistência das alegrias humanas e pensou fortemente na vida religiosa. Mas, o seu pai não aprovava. Ele desmotivou Francisco a se tornar religioso. Em 1856, durante uma procissão mariana, Francisco estava no meio da multidão de fiéis. E no momento em que o ícone da Virgem Maria estava diante dele, ele percebeu claramente Nossa Senhora dirigir-se a ele e disse essas palavras a Francisco. Francisco, não entendeu ainda que essa vida não é feita para você? Segue a tua vocação. Ou seja, que privilégio que ele teve foi um chamado da própria Nossa Senhora para a vida consagrada, para a vida religiosa. Daí, ele não perdeu tempo. Quinze dias depois, aos 18 anos, ele deixou, então, a cidade de Espoveto, onde morava, e ingressou na Congregação da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, congregação essa fundada pelo Santo São Paulo da Cruz, e a congregação que é conhecida como Os Passionistas. Sua espiritualidade foi fortemente marcada pelo amor ao Jesus Crucificado e pela Virgem Dolorosa. E ao ingressar no noviciado e receber o hábito, ele assumiu, então, o nome que nós conhecemos, Gabriel de Nossa Senhora das Dores. Com apenas 23 anos, ele passou a se sentir fraco, cansado, com febre, com dores no peito e muita tosse, e a vomitar sangue. Foi diagnosticado com tuberculose. Depois de lutar fielmente e unir as suas dores à paixão de Jesus e o futuro santo, São Gabriel das Dores, ele pediu a absorção de seus pecados, e diante da consciência da sua finitude, repetiu três vezes, meus méritos são as vossas chagas, Senhor. Daí, ele morreu jovem, aos 24 anos, no dia 27 de fevereiro de 1862, por causa dessa doença. Tem-se o registro de 40 cartas testemunhando sua devoção à Nossa Senhora das Dores. Ele dedicou a sua juventude à caridade e à evangelização, além de um trabalho social intenso, mediante junto aos adolescentes. Ele foi beatificado em 1908 e canonizado em 1920 pelo Papa Bento XV, que o declarou exemplo para ser seguido pelos adolescentes nos tempos atuais, daqueles tempos, e nos nossos tempos também. Continua esse exemplo de adolescente a ser seguido. Ele foi declarado co-patrono da ação católica, uma ação de veigos e tavianas, pelo Papa Pio XI, em 1926. E custodiado pela Congregação dos Passionistas, o Santuário de São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, fica na província de Teramo, e é um dos principais centros procurados pelos católicos itavianos, e mesmo não católicos, que queiram visitar esse santuário. No ano de 2014, quando foi dedicado o Santuário do Pai das Misericórdias, na sede aqui da Canção Nova, em Cachoeira Paulista, aqui no estado de São Paulo, relíquias do primeiro grau de São Gabriel foram sovinimente depositadas no altar do templo. As mesmas foram doadas pelo fundador da comunidade, Monsenhor Jonas Abib, que viu como providência de Tevas, já que a comunidade iniciou seu trabalho junto aos jovens. E também a espiritualidade do Santuário tem sintonia com Nossa Senhora das Dores, por ter em seu interior uma grande imagem da Pietá, a Virgem Maria com o corpo de Jesus morto nos braços. Então, relembramos ou conhecemos mais a respeito da vida do santo de hoje, São Gabriel, de Nossa Senhora das Dores, conhecido também como o Santo do Sorriso. Agora vamos fazer a nossa oração. Senhor, ajuda-me a exemplo de São Gabriel, de Nossa Senhora das Dores, a decidir-me radicalmente pelo Evangelho, e renunciar a cada dia o pecado e as seduções do mundo. Dá-nos, Jesus, um coração cheio de amor por vossa Mãe Maria Santíssima e pela vossa paixão, assim como era inframado o coração de São Gabriel das Dores. São Gabriel, de Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Assim, agradeço a você que me acompanhou no Santo do Dia. Aguardo você no Santo do Dia de amanhã ou em algum dos outros vídeos aqui do canal. Tenha um bom dia. Fique com Deus. Até mais.